Hoje chegou aqui na loja o notebook com HD queimado, onde tive que abrir o notebook e fazer a substituição desse disco rígido. Colocando então um novo HD, a máquina precisa ser formatada. Então você vai aprender a formatar hoje o notebook Positivo Premium C210S. Antes de começar, convido a você que se inscreva no nosso canal. Ao lado de inscrito tem um sino, ativa esse sino aqui como todas as notificações para que você possa receber nossos vídeos diariamente. Dúvidas, perguntas, sugestões, vocês deixam na parte de baixo do comentário. Então vamos aprender a formatar esse notebook Positivo Premium C210S. Hoje você vai aprender a formatar esse notebook Positivo Premium. O modelo dele na etiqueta aqui embaixo, C210S, sistema operacional padrão dele Windows Vista. Nós vamos estar instalando o Windows 10 64 bits. Nessa primeira tela vem as informações de dia, mês e ano. Vem também os seus hardware já sendo reconhecidos. O seu gravador e o seu disco rígido, que é o HD. Nós vamos usar as teclas direcionais do teclado, essas teclas aqui embaixo, para a gente mover dentro do BIOS. E também para a gente subir a ordem de boot, vamos usar o atalho SHIFT, mas o sinal de mais. Assim a gente move o BIOS para subir. Para você alcançar essa tela aqui, você vai pressionar a tecla F2 do teclado. Vamos agora com essa tardeira, esse nosso lado direito, chegando aqui até legacy suporte. Se a sua estiver desabilitada, vocês venham e colocam como habilitada, para que as portas USB venham funcionar durante o boot. Chegando aqui até boot, vamos descer aqui e vamos fazer aquele atalho do teclado para a gente subir. Eu vou vir pelo gravador, SHIFT, mas o sinal de mais. Esse notebook tem gravador interno, eu vou subir ele, SHIFT, mas o sinal de mais, que vou jogar ele em primeira ordem de boot. Eu desço aqui com a seta direita, nós pego o disco rígido e coloco como segundo. SHIFT, mas o sinal de mais, novamente. Agora, para a gente salvar as informações desse notebook, vamos aqui pressionar a tecla F10 do teclado, para a gente guardar as informações. Ou a tecla F10, em cima de X, vocês dão Enter. Chegando nessa primeira janela de instalação do Windows, nós vamos fazer a seguinte alteração. Teclado ou método de entrada, nós vamos tirar de Português Brasil a BNT, nós vamos colocar em Português Brasil a BNT 2. É um teclado mais atualizado, por causa dos assentos, do Cedilha. Vamos clicar em Avançar. Na próxima janela, vamos dar um clique em Instalar Agora. Aqui em Forma, a instalação está sendo iniciada. Agora, avançando para a próxima janela, ativar o Windows. Se você tiver um serial válido do Windows, você pode inserir aqui o serial válido. Lembrando a você que cada serial é referente a cada versão do Windows. Se você tiver o serial da versão Pro, você então tem que fazer a instalação do Windows na versão Pro. Então, se tiver o serial, você insira um aqui. Se não tiver, você pode clicar aqui. Não tenho a chave do produto aqui embaixo. E mais tarde, depois que vocês instalar o sistema operacional, vocês podem ativar o seu Windows. Vou clicar aqui. Não tenho a chave do produto. Na próxima janela, aqui em Forma. Escolha o sistema operacional que você quer instalar. No meu caso, eu tenho quatro versões. O Windows 10 Home, o Windows 10 Todas as Linguagens, o Windows 10 Education e o Windows 10 Pro. Todas essas arquiteturas em 64 bits. Não tem aqui 32. Eu vou selecionar aqui o Windows 10 Education. Você escolhe aí a versão do seu gosto. Vamos clicar aqui em Avançar. Na próxima janela, Aviso e Termos de Licença Aplicáveis. Se vocês quiserem ler o Termos, só vim aqui nessa barrinha lateral e descendo e lendo até o final. Caso vocês já saibam como é que funciona, clique aqui em Aceito os Termos de Licença. E depois clique em Avançar. Que tipo de instalação você deseja. Se você preferir a atualização, ela informa. Instalar o Windows e manter arquivos, configurações e aplicativos. Se você quiser personalizada, instalar apenas o Windows Avançado. Vamos dar um clique aqui em Personalizada. Nessa próxima janela, é referente ao seu disco rígido. É o seu HD ou o seu SSD. Aqui informa onde você quer instalar o seu Windows. Isso aqui, ela vem a partição do sistema e a partição primária. Caso vocês tenham alguma partição a preservar os seus arquivos, vocês não precisam excluir. Só mantenha ela. Caso, se você não tiver nada para preservar dentro do seu disco rígido, quer fazer uma instalação limpa, vocês então vão aprender a excluir todas as partições. Vamos aqui, escolher qualquer partição e clicar em Excluir. Vamos selecionar outra partição e clicar em Excluir. Vocês podem fazer uma a uma excluindo. Não tem uma ordem específica para vocês deletarem partições. Vamos sair excluindo todas as partições até o nosso disco ficar como não alocado. Então, nesse exato momento, o disco ficou zerado, como não alocado. Então, nós vamos ter que criar agora uma partição do sistema e uma partição primária. Vamos clicar aqui em Novo. Vamos clicar em Aplicar. E depois em OK. Então, ela criou uma partição do sistema e uma partição primária. Todo sistema operacional é sempre instalado na partição primária. Vocês podem notar, se eu selecionar a partição sistema, aqui embaixo, onde está o mouse, vocês podem ver que tem um alerta. Nesse alerta, informa que o Windows não pode ser instalado na partição 1. Então, vamos selecionar a partição primária e clicar em Avançar para a gente começar a fazer a instalação do Windows. Forma um direcionado para a próxima tela, onde copiou os arquivos do Windows de 0% até 100%. Já passou direto, porque a gente não tinha nada para copiar, que zeramos o nosso disco rígido. Agora, preparando os arquivos para a instalação. Ele faz essa cópia de 0% até 100%. Vocês podem notar que já estão em 7%. Ele vai em uma fração bem devagar. Porcentagem ou porcentagem, ele vai avançando até alcançar os 100%. Já estão em 8%. Depois, ele vai instalando recursos, instalando atualizações e concluindo. Nessas fases todas, pessoal, o seu computador vai ser reiniciado por duas vezes até a gente chegar na última configuração para finalizar a instalação do Windows. Uma dica que eu dou para vocês. Se você estiver conectado com o seu cabo de rede, retire o seu cabo de rede, porque no final da instalação, ela vai pedir e-mail vinculado à Microsoft. Isso não é muito bom não, senão você vai ficar preso em atualizações dentro da Microsoft. Isso vai atrapalhar muito o desempenho do seu computador. Então, quando chegar na parte final, você nunca conecta à internet. Você sempre coloca como não tem internet. Daqui a pouquinho mais, a gente vai chegar nessa fase aí, onde ela pede a internet. Já alcançamos 39%. O sistema está indo para a fração bem devagarzinho. Vocês podem notar que não tem travamento. 40%, 41%. Ele vai nessa fração até o final. Não pode ter travamento no sistema. Também não pode ter o seu pendrive com arquivos corrompidos e nem sua mídia de instalação corrompida. Assim também, o seu disco rígido não pode estar ruim e trabalhando mais ou menos. Ele tem que estar trabalhando perfeitamente, o seu pendrive com o seu disco rígido. Você pode notar que essa máquina que eu estou fazendo, ele está seguindo uma fração, está sem parar. E está indo a 48% e vai avançando. Ainda ele vai ser reiniciado por duas vezes e a gente vai voltar para a gente fazer as últimas configurações do Windows. Então chegamos nessa tela, onde a gente vai prosseguir com as últimas configurações do Windows 10. Se chegamos até aqui, porque o Windows copiou os arquivos 100% numa boa, ele preparou o dispositivo, ele fez os preparativos e chegou nessa tela aqui para a gente então prosseguir. Vamos começar com a região. Isto está certo? Já vem pré-selecionado o nosso país, que é Brasil. Vamos clicar em sim. Vamos aguardar o momento que ela vai avançar para a próxima página, onde vamos ter mais configurações até a gente finalizar aparecer em uma sala de trabalho. Aqui informa. Este é o layout do teclado correto. Vamos tirar de Português Brasil a BNT. Novamente, colocar em Português Brasil a BNT 2, que é o teclado mais atualizado por causa dos assentos, do Cedilha. Com ela selecionada, vamos clicar aqui em sim. Quer adicionar o segundo layout do teclado? Vamos clicar aqui em pular. Avançando novamente para a próxima tela. Agora vamos chegar aqui na rede. Aquele espaço onde eu falei no começo para você não conectar na internet. Esse espaço aqui. Se você tiver com a sua rede aqui sendo reconhecida, você nunca conecta na internet. O Wi-Fi, se você tiver via rede, ele já vai estar aqui conectado na sua rede. Então, por isso que eu falei, para você estar sem conexão na internet nesse momento. Até que você termine de fazer a instalação do sistema Windows 10. Vamos clicar nesse cantinho aqui esquerdo. Eu não tenho internet. Mais um momento. Na próxima tela, há mais informações a serem descobertas quando você se conecta à internet. O sistema está forçando a barra para a gente conectar agora. Mas não vamos conectar se não vai pedir e-mail e nós vamos ficar vinculado o e-mail à Microsoft. Novamente, aqui ao lado. Continuar com a configuração limitada. Estamos avançando mais um momento. Agora chegamos aqui na tela onde a gente vai botar o nome de usuário. Quem usará esse computador? Que nome você deseja usar? Aqui você vai dar o nome. O nome do seu filho, da sua esposa. Qualquer nome aqui você pode dar. Eu vou editar aqui, casa. Vamos clicar em avançar. Aqui o sistema está dizendo Crie uma senha fácil de memorizar. Escolha algo que seja fácil de lembrar para você. Aqui, se você não quiser a senha, você clica aqui em avançar que vai prosseguir que a gente vai se encontrar um pouquinho mais na frente. No caso aqui, eu vou colocar uma senha. Vou editar uma senha. Vou clicar em avançar. Assim você aprende também a colocar a senha no sistema se você quiser. Vou repetir novamente aqui minha senha e clicar em avançar. Criar perguntas de segurança para esta conta. Aqui ela manda várias perguntas. Dentre essas perguntas aqui, vocês escolham três perguntas e vocês dão automaticamente uma resposta. Vamos lá escolher alguma coisa aqui. Qual o seu apelido de infância? Vou colocar aqui. Paulo. Vamos clicar em avançar. Mais uma pergunta. Qual o nome da cidade onde você nasceu? Escolhei mais uma. Vamos colocar aqui. RJ. Clicar em avançar. Mais uma pergunta. Qual o nome de seu primo mais velho? Você pode escolher aqui qualquer pergunta. Uma sequência não. Vamos colocar aqui. KK. Clicar em avançar. Então criamos uma senha para esta máquina. Então se você não colocou uma senha, a gente vai se encontrar agora aqui mais à frente, que é nesta próxima tela agora. Vamos aguardar um momento. Então chegamos juntos aí. Permitir que a Microsoft e os app usam sua localização. Aqui vocês clicam em não. Aceitar. Localizar meu dispositivo. Clica aqui em não. Aceitar. Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft. Seleciono essa última e aceitar. Aprimorar a escrita, a tinta e a digitação. Clica em não. Aceitar. Tenha experiências personalizadas com dados de diagnóstico. Clica em não. Aceitar. Permitir que os app usam a ID de anúncio. Clica em não. Aceitar. Tudo quanto é não que nós estamos respondendo aqui, isso aqui é tudo propaganda Microsoft, onde se você aceitar tudo mais na frente, quando abrir o seu sistema, você vai sofrer aquele impacto. Porque tudo que você aceitou, então depois você tem que desinstalar tudo isso aí, que isso aí sufoca a sua máquina. Outra coisa que sufoca muito a sua máquina é isso aqui, a Cortana. Deixe a Cortana ajudar você em suas tarefas. Como sempre digo, se tiver uma máquina rápida, com uma configuração muito boa, vocês clicam aqui em aceitar. E se vocês conhecerem também a Cortana, caso vocês não conheçam e tenham uma máquina lenta, sem problema vocês clicam aqui em agora não. O sistema, nesse momento, está fazendo alguns ajustes no sistema para que a gente possa abrir a nossa área de trabalho. Então, o sistema está fazendo os últimos preparativos para que possa abrir a nossa área de trabalho. Então, está aí, pessoal, nossa área de trabalho aberta com sucesso. Aprendemos, então, a fazer uma instalação limpa e correta no INUS 10. Se inscreva no nosso canal, deixe um joinha para a gente. Dúvidas, perguntas, sugestões, na parte de baixo do comentário. O nosso canal vai ficando por aqui e até amanhã. Fui, tchau, pessoal!